O que é que eu dito o nome? Estás bom? Espera ai eu já venho Vai ao youtube e escreve Vai ao youtube e escreve Espera ai Escreve Serginho Carvalho Não Não Grande espaço Não É Serginho Espaço Que vale E dá para voltar para trás E dá para voltar para trás Uhum Tenho noventa mil coins E ainda não vendi o Donnarum e o Casemiro E ainda não vendi o Donnarum e o Casemiro Eu partilho Espera ai Eu partilho Espera ai Uhum E depois chego Uhum Eu tinha Tu não consegues meter no telefone e depois ligar a play Tipo no youtube No youtube tem uma coisa Parece uma televisão Com o wifi Com o wifi E carregas ai aparece ps4 Tens que entrar no youtube Sei lá Deixa ver 35 35 Eu fazia bons mas agora já não tenho 35 35 Eu já mandei-te para o Snapchat Já estás? Agora mete no tubbizão Agora mete no tubbizão Tipo 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 Vou começar o quê? Uhum 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 Espera De... Uhum Eu acho que vou vender O Daliar 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 Oh, agora temos de ver o que comprar Eu tenho mais 83, deixa eu ver Esse é o SBCS que foi para o 83 Onde? Não é nada Espera ai Eu não estava nada, isso não dá para abrir Mas isso não dá para abrir, mostra-te Oh, esse aqui não dá para abrir Eu não sei o que é isto Ai, não é ponto Eu estava jogando o Benfica Sporting Football Não me indica que as Sonic Eu acho que dá para ver pelo teléonóvel, que tem que ver. Deve ter Portugal. Eu tinha alguma coisa para ver. Televisão portuguesa. Até aqui. O que é que eu faço com Instante Coins? Eu vou ao FUTWIN ver o que eu posso comprar. O que é que eu faço com Instante Coins? O que é que eu faço com Instante Coins? Ouvindo o Enzo, ouvindo o Enzo. Ouvindo. Ok. Não. É mais vale. Eu vou fazer assim. Assim dá para vender. Não dá menos. Então eu vou dar com Excel. Vou dar com Excel. Ele está a 10.500. É 10.500 por isso. Vou dar com Excel. Ouvindo. Ouvindo. Isso agora está voando. Ouvindo. Ouvindo. Isso agora tem que esperar. Se o jogo do Benfica Sporting Futsal ainda não tiver acabado O que é que você vê isso no flash score? Eu vou fazer equipe e depois vou ver o jogo, porque eu quero, eu gosto de Boiha de ver Aham E está um zero? Espera aí Está assim Mas eu não vou estar a fazer isso sempre, porque a mim está a dar O que é que você vê o que é que você vê? Não, não porque eu não tenho os pedaços aqui Só os pepés Sim O que é isso? É porque eu entanto a pepe, o filtro, depois não expira nada É um experimento. Ah, mas eu pensava que está aves a dizer que não se podia aspirar os espaços que põem grandes. Eu não! Mas perfeito. Vou aqui no quarto e não deixo de aspirar. Acho que espere dentro do quarto e não deixo de aspirar. Acho que eu vou fazer o quarto e não deixo de aspirar. Se ele estiver aqui no quarto, teremos muitos espaços. As duas mãos e uma. E agora temos muito espaço. E é assim. Está vendo? Porque tudo vai ficar no espetáculo O espetáculo vai ficar no espetáculo Porque a minha filha não vai ficar assim Vai ficar arrumado Mas assim não Tem de ser aquela mesa Tô num espetáculo Ah, já está nos 38 O espetáculo Os espetáculos O espetáculo O espetáculo Opa!